Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Copa Arrancadão, pega ou passa, valendo o Pix, e eu gostaria muito de agradecer a rapaziada que tá patrocinando esse vídeo aqui, os inscritos, mano, que depositaram no Pix, se você também quer depositar no Pix, vou tá deixando aqui, tá? Mas vamos agradecer primeiramente a galerinha que mandou o Pix aí, show de bola! O primeiro, mano, patrocinador master, eu acho que ninguém já fez um Pix desse tamanho aqui, mano, 15 reais! Ele mandou assim, salve, Microsoft, te acompanho há bastante tempo e te respeito demais, fica com Deus, meu querido, tamo junto! Kevin Henrique Santos Soares, um muito obrigado, viu, Kevin? Se você também, mano, já fez o Pix do dia passado, ontem, vai chegar já a sua hora, então já manda os Pix aí também, porque vai ser muito da hora, vamos lá, o próximo, ele doou 50 centavos, Maurício Gomes Franca, Maico, tem uma ideia, faz o drag do bolão, depois a gente vai dar uma olhada nessa parada aí, viu, Maurício? Muito obrigado, 50 centavos, ó, doou 3 centavos, mano, aqui qualquer um é, 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 mostra, eu mostro, não tem jeito, tá ligado? Kevin Ribeiro Bilava, doou 3 centavos, muito obrigado, viu, Kevin? Que Deus abençoe, não faça falta, vamos que vamos que vamos, olha só pra você ver, João Marcos Rodrigues Pereira, tá aqui, 88 centavos, eu tô falido, mas é isso, fé em Deus sempre, fé em Deus sempre, mano, tamo junto, muito obrigado, João Marcos, temos aqui também o Tiago Rocha Casim, gosto muito dos seus vídeos de contagem, MG, olha aqui perto de casa, hein, mano? E sim, 1 real e 36 centavos ele doou, e agora nós vamos pro próximo, manda salve e pede pra rapaziada aí no Insta, e a Florlin, e a Forlin, mano, e aí Forlin, é nóis, Forlin, tamo junto, Ericzinho Forlin doou 3,50, juntando isso tudo aqui, dá quase 20 reais, então a gente vai fazer aqui um copo arrancadão, pega ou passa de 20 conto, beleza? Beleza? Mano, lembrando você, se você quer apoiar a série, esse daqui é o maior prêmio já feito hoje, hein, já feito não, já feito aqui no canal, então já deixa seu joinha, se você puder doar algum valor, dou aqui no pix que tá aparecendo aqui na tela, o que tá fixado nos comentários, muito obrigado, o patrocinador master de hoje é o Kevin Henrique Santos Soares, 15 reais ele doou, muito obrigado, é a maior doação, mano, já feita aqui no copo arrancadão, hein, meus parabéns, uma salva de palmas pra ele, rapaziada, é nóis, tamo junto, patrocinando aí, e se você, mano, quer doar mais de 100 reais, já doa também, que eu vou seguir lá no Instagram, hein, olha, o cara que doar 100 reais a mais aqui, eu vou doar, eu vou doar não, eu vou lá no Instagram seguir, pode participar do vídeo, show de bola? Vamos que vamos, então, para o primeiro rolê, mano, desculpa a demora, mas é porque a gente tem que agradecer todo mundo que tá ajudando. Vamos lá, Tonhão, você pega ou você passa? Eu, eu, como da última vez que eu peguei afobado, eu vou passar. Vai passar? Fred Hokage, Cadillac CTS V Sedan 2016. É, moleque, a coisa tá séria, a coisa tá séria, eita, e eu, e sumiu agora, ah, voltou, 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 o leilão deu uma parada, o leilão tinha dado uma parada. Tonhão, você vai com, eita, Tonhão, eu preferia pegar aquela outra lá, você se ferrou. Você vai de F-150, Trough Truck, tá? Ah, Ford Rockstar, hashtag 11, tá bom? Vamos lá, se ferrou de grandão. King, meu camarada, tá se sentindo com sorte? King não, né, Queen agora. É Queen agora, hein, Queen? Tá se sentindo com sorte? Tô mesmo, tô mesmo. Hã? Tô mesmo, mano. Tá mesmo? Você pega ou você passa? Acho que eu vou pegar. BMW M3 2008, tá? Nossa! Martelo, elo, 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 elo. Bom dia. Bom dia, como é que tá os velociraptos aí, tá de boa? Uhum. Você pega ou você passa pro seu amigo Scam? Eu pego. Você pega? Uhum. Debit, o Angler, o Limited. Uai, mano, eu vou fazer o quê, meus irmãos? Eu vou fazer o quê? Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó. Scam, meu camarada. Tocador de berimbau. Não posso cantar o restante, vocês sabem disso. Esse aqui. Você pega ou você passa? Rapaz, eu acho que eu pego. Você pega? Tem certeza? Gostoso? Pega. Delícia. Tá, beleza. BMW 8 2015, tá? Nossa. Então... Zé Paulinho! Como é que você tá, meu camarada? Tudo bem, só que eu tô sem sorte hoje, né? Você tá sem sorte? Você já... Mas você nem começou, velho, ainda, já tá sem sorte? Mas eu acordei já, assim... Se sentindo meio sem sorte? É. Ah, então beleza. Eu tô com ideia hoje. Vai dar trabalho isso aqui, hein? Tamo ferrado. Tamo ferrado. E Alisson? E Alisson, vai participar? Vai, né? Tô não, tô não. Tá não? Os caras tão mexendo e eu tô usando o telefone da mulher aqui pra rotear pra mim. G-Reis. Oi. Você pega ou você passa? Difícil essa escolha. Vou pegar. Ford Fox RS 2017. Beleza, tranquilo. Beleza, tranquilo. Agora é eu, né? Eu só posso pegar, né? Ou o Dark... Ah, não. O Dark chegou. Eu posso pegar e eu posso dar pro Dark. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vou pegar. Post-Caiman GTS. Eita. Deu ruim. Deu ruim. Fazer o quê? Não, eu nem vou comprar não. Eu tenho umas 500 dessa daqui na garagem. Vamos lá então, Dark Esponja. Vai entrar, Dark? Posso tentar, mas não sei se a internet vai aguentar hoje não, porque tô no dados. Mas bora. Ah, tá no dados não. Então eu nem vou sortear pra você. Rapaziada, nós iremos então aqui começar aqui tunar. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal. Meta de like hoje, 1395 e meio. Conto com vocês. É nóis. É galera, estamos de volta aqui valendo o Pix de 20 reais, meus amigos. Você tá doido? 20 e quanto já dá uma marmita, hein, mano? Eita, nós o maior Pix já feito até hoje. Vamos lá então. Zé Paulinho e Scan. Scan, por que que você tá indo pra ir, Rocago? Eita, bateu. Eita, vai ter meu lasqueira, velho. Vamos lá. Scan já tá aqui com a sua BMW 8. Zé Paulinho com o seu mustangueira indecentemente lindo. Vamos lá. Preparados? Valendo uma vaga na semifinal. Valendo 20 e quanto? Scan versus Zé Paulinho. Um, dois, três. Ah, já coração. Lá vai o mustangueira. Eita, mano. E Scan já fica fora do páreo de 20 e quanto. Eita. E oito, e oito. Não consegue representar quanto o mustangueira. Não consegue. Não consegue. Marcello versus Microsoft. Marcello versus Microsoft. Eita, eu vou passar em final fácil, hein. Ó. Ou não. Olha, você não me subestima, hein. Não. Vamos ver, então. Pode falar. Aqui, pode falar. É a posta mais linda que vocês já viram na vida. Olha. Tá bonita, mano. Ah, pode show. Vai lá. Conta aí. Um, dois, três. Sem massagem. Sem massagem. Motor de Lamborghini Galardo, né. Sem massagem. Eu tô sem massagem. A Galardo, o V10 da Galardo é mano. Nossa, mano. Eu teria essa pocha aqui. Do jeito que ela tá. Ela tá linda demais, mano. Ela, pra mim, ela tá linda. Linda, linda, linda. Mas vamos lá. Já parei aqui. E vamos que vamos. Já estou... Ó, o que que eu tô aqui? É do outro lado. É verdade. Esqueci do outro lado. Desclassificada é do outro lado. Aí. Desclassificada, os top de linha. Eita, mano. Agora eu quero ver, hein. Nossa, eu vou pegar o Zé Paulinho, mano. Sério, é isso? Positivo. Positivo. Vamos lá, então. Valendo mais uma vaga na semifinal. Temos aqui... Nossa, amigo. Uai, mano. Não era o King? Cadê o King? É. Era o King, ou o Hokage? Ué, mas... Era o King. Eu não corri ainda não, Marco. Mas é, eu sei. Eu sei que você não corri. Mas você vai correr comigo. Você vai correr com o Antônio e com o Biel. Sai fora. Vem, King. Eu não vou correr, não. Vem, King. Eita. O motor aerofólio, King. É. Já tá propício a perder. Vamos. Preparados. Um, dois, três. Ah, Jacora. Nossa senhora. Olha esse Ford Fox. Vai perder ainda. É, King. King já está classificado para semifinalística. Gerraise acaba de perder vintão. Ei, Gerraise. Como é que você se sente? Dando com aerofólio. É, rapaz. Só aerofólio ali deu 50 mil cavalo a mais. Você tá ligado? Vamos lá. Já vai pro ladinho ali do Tio Soft. E agora vamos ver aqui a última vaga na semifinal. Pra quem que vai? Temos o Tonhão de Rockstar. Temos aqui o Hokage de Cadillac. E temos o meu querido Gerraise. Cadê o Gerraise? Não, o Gerraise já foi? Já foi. Vai. Tá faltando mais um? Não, tá certo. Tá certo. Tá certo? Então vamos lá então. Preparados. Um, dois, três. Ah, Jacoração. Lava o Rockstar. Saiu um pouco mais na frente. Mas Fred Hokage assumiu a ponta. E vai levando aí a última vaga na semifinalística. Eita. Agora a coisa vai ficar séria, meus irmãos. Por quê? Ai, ai. Porque é eu e o Hokage. Eu e o Hokage não. Eu e o Zé Paulinho. Vamos, Zé. Vamos resolver logo essa febre. Vamos resolver. Eita. Resolveu isso aqui, cara. Eu quanto o Mustang é complicado. Mas vamos lá, Gerraise. É isso. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui, cara. Aí. Vai, Gerraise. Um, dois, três. Ah, mamãe. Vem de mim, Zé Paulinho. Vem de mim, Zé Paulinho. Aí está andando. Vem de mim, nego doido. Rapaz. Eu falar que você... Oi, meu tempo de resposta foi bom, hein. Hã? Foi bom. Foi bom. Que carrinho gostoso, viado. Que carrinho maravilhoso. Estou na final dos vintão. Não é possível que eu vou ganhar vintão. Não é possível. Ô, velho. Eu nunca ganhei um pix aqui, viado. Sério. Primeiro apresentador ganha um pix. Não. Apresentador não. Porque eu também corro, pô. Eu só sou o cara que junta. Você está ligado, hein. Mas eu faço a doação toda aqui. Vamos lá. Preparados. King DK versus Fred Rokag. Valendo a última vaga na finalística. Vamos ver o que vai dar, hein. Quem que vai na final com o Tio Soft? Vamos ver agora. Um, dois, três. Haja coração. Lá vai King DK saindo um pouco mais na frente. Mano, o Cadillac não está conseguindo acompanhar. Haja coração. Você só vê aqui no canal Microsoft o canal de entretenimento automobilístico. Vamos lá, então. Valendo 20 conto. Eu e King. King, mano, não conseguiu ganhar do Tio Soft ainda. Ele não conseguiu. Será que é agora, King? Será que vai ser agora que você vai conseguir ganhar de mim? Hã? Talvez. Talvez. Vamos lá. Preparado. Calma aí. Valendo 20 reais. Eu estou na final, meus irmãos. Vamos lá. Espera aí. Está certinho? Preparado. Sim. Preparado. Um, dois, três. Eita, King. Um ganhador de 20 conto. É meu amigo Tio Soft. Mano. Mano, eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu ganho dinheiro, fiado. Só que aqui, eu vou fazer uma parada. King, vou dividir o prêmio com você. Tá bom? 10 mil, 10 seu. Show? Fala aí, seu pix aí. Espera aí, gente. Eu vou pegar o pix dele, vou dividir o prêmio. Porque assim, o King, é a primeira vez que ele veio pra cá, tá ligado? Eu estou muito feliz de ter sido campeão, só que ele está precisando de um dinheiro pra trocar o nome dele aqui, tá ligado? Ele vai trocar o nome dele com esse dinheiro que vocês vão patrocinar. Muito obrigado a todo mundo. Espera aí, rapidão. É, gente. O King está procurando um pix ali pra gente mandar ao vivo pra ele. Mas conta aí, King, o que aconteceu? Pô, a minha mãe está dormindo, só com a darana ficou forte. Então, manos. Mas o King ganhou 10. Eu dividi o meu prêmio com ele. Gostaria de agradecer todo mundo aí, mano, que doou. Os patrocinadores master aí. O camarada que doou 15 reais. Muito obrigado. Show de bola. E, mano, se você quiser fazer mais, mano, o pix vai estar aqui embaixo. Vai lá, doa pra gente. A partir de 100 reais eu vou seguir você lá no Instagram. Você vai ganhar um salve diferenciado aqui nos prós. E, mano, eu acho que vai ser muito da hora, tá ligado? Conta com nós. Conta com vocês. E, mano, é nóis. Pixão agora. Valeu o pix toda a mão. E o Microsoft vai. Leva, Vitão. É nóis, rapaziada. Valeu.